Olá, uma ótima tarde a todos! Com você ligado na Globo, a partir de agora é decisão. Vamos conhecer quem vai a final do Campeonato Pernambucano 2017. Quem vai enfrentar o Salgueiro, o Carcará, esporte ou náutico? Náutico ou esporte? Vai começar o clássico dos clássicos de número 4 da temporada 2017. Bola em jogo! É náutico, é esporte, é esporte, é náutico! Chegou para o Eric, driblou o Ronaldo, driblou também o Richelli, clareou, bateu a bola, desviou da trave! Que grande lance de Eric! Pediu de volta, cruzamento para a área, tentativa para o Dudu, tirou dali o Durval. Bola de Dudu para a área, o desvio de cabeça, a bola vai para fora, escanteio. Passou por Everton Páscoa, caminhou, evoluiu aqui pelo lado esquerdo, o Mena tirou o cruzamento, a chance! E a cabeçada de André para fora! Apareceu livre na segunda trave e fechou num belo cruzamento do Mena. Na medida para o André, nem precisou saltar. Eric, o Marcontano disse não, mandou a bola para a área, fechado, cruzamento! Gol! É do náutico! Giovani! 31 minutos de jogo no primeiro tempo! Giovani de cabeça na cobrança de Marco Antônio! Eric se ofereceu para a jogada curta, Marco Antônio resolveu bater o escanteio para a área e jogou na cabeça de Giovani! Magrão ficou no meio do caminho! Giovani! Subiu junto com Richelli, levou vantagem e mandou para o gol! O náutico faz 1x0, derruba neste momento a vantagem construída pelo esporte no primeiro jogo! Outra vez o lance e o detalhe no gol! 1x0 para o náutico! Festa ao Virrubra na arena! Está aí o Alvirubro comemorando! Vibrando bastante! Dudu coreografando junto com Giovani, o primeiro dele no campeonato pernambucano! Está tudo igual agora, Cabral Neto! Verdade, Rembrandt! Agora, sem vantagem, né? Era isso que o náutico buscava, por isso estava tendo uma atitude diferente, muito diferente, da que teve no domingo passado. E a cobrança de escanteio do Marco Antônio, muito bem feita, precisa e com força, difícil de ser cortada pela zaga. Diego Souza, o homem do primeiro pau, você vê que ele não teve nem atitude de cortar. Tomou ali a frente do Thiago Alves, chamou a atenção do Daronco, agora sim vem bola por cima, Everton passa com o Matheus! Matheus Ferraz, empata aos 33 minutos! Primeiro tempo de jogo, tudo igual agora na arena de Pernambuco! Volta a ter a vantagem no jogo o time do esporte! Matheus Ferraz, de cabeça! Mais uma vez o lance, Fabrício foi quem levantou, subiu ali entre dois jogadores do náutico, Everton Páscoa e David! Levou vantagem o zagueiro do esporte para mandar a bola para a rede, para tirar do alcance de Thiago Cardoso e empatar o jogo! 1x1! Olha aí a reação do banco de reservas do esporte! A comemoração dos jogadores com o gol do Matheus Ferraz! Primeira reação dele foi bater no peito, depois correu na direção da torcida, foi também o primeiro dele no campeonato pernambucano! Tudo igual no jogo! E a vantagem volta a ser do esporte no duelo de 180 minutos, Cabral! Verdade, Rembrandt, é mais uma bela cobrança do Fabrício, né? O garoto, além de acrescentar qualidade no jogo, na marcação, na visão, no passe, também acrescentou muita qualidade na bola parada do esporte! E o Matheus Ferraz se posicionou muito bem, ganhou do Everton Páscoa, que é o melhor jogador do náutico na bola parada defensiva e mesmo assim não conseguiu impedir a subida do Matheus Ferraz, que está em dívida contra o auxílio do esporte e de repente pode ganhar um pouco de crédito com esse gol! Do lado dele o Mena acompanha o lance, Rogério cortou para o meio, ainda Rogério, bateu para fora, primeira finalização deste segundo tempo! Envolveu mal a bola, o atacante do náutico, mas ela ficou para o Geovânio, chute para fora! Passou à direita do gol de Magrão, é tiro de meta para o esporte! Eric, clareou, bateu, Magrão, espalma! Movimentação de Rogério, sobrou para o Rogério, cara a cara com o Thiago Cardoso, puxou, bateu em cima de Thiago Cardoso! Teve a bola do segundo gol, pintou a oportunidade para o Rogério, tentou abrir espaço, tirar do goleiro para ficar com o gol vazio, mas aí quando bateu foi em cima de Thiago Cardoso! Aos 20 minutos de jogo no segundo tempo! Ficou para o Eric, cruzamento para a área, Matheus Ferraz, afasta, Thiago joga para dentro da área outra vez, Anselmo, para a bola não sair, e ela não saiu, a batida de pé esquerdo de Thiago Alves para fora! A defesa do esporte ficou preocupada com o lance do Anselmo lá, se a bola tinha saído, se não tinha saído, o assistente fez o sinal de que estava legal o lance, que era legal, que não tinha saído, e o Thiago Alves bateu de primeira e jogou para fora! Futebol na Globo, aqui é emoção! O São Paulo empatou, Lucas Prato! Aqui o esporte chega com o Reinaldo Lênis, ajeitou a chance, Fabrício pegou o Thiago Cardoso! Venceu por 3 a 0 em Campinas, ontem perdeu por 1 a 0! Olha só que bobeira, a chance, Everton Páscoa, Raul Prata salvou! Depois da bobeira ali entre Magrão e Matheus Ferraz, Matheus eu fiquei de olho aqui, fez um sinal ali para o Magrão que faltou comunicação, faltou grito, bola para a área, o esporte teve a chance com o Rogério e mandou para fora! Agora passamos de 45, o tempo de acréscimo é esse, 4 minutos, vamos a 49, olha só o lance! Na hora da finalização, o bloqueio do Raul Prata, o Páscoa ajeitou ali para a finalização e acabou bloqueado! Vai terminar o jogo, o esporte está classificado para a decisão do Campeonato Pernambucano de 2017! A final do Pernambucano 2017 vai ser entre esporte e Salgueiro, o Salgueiro eliminou o Santa Cruz, o esporte eliminou o Náutico, esporte e Salgueiro fazem a decisão do Campeonato Pernambucano!